Música Queridos, primeiro Samuel, capítulo de número 11 Eu gostaria de falar-lhes uma mensagem para os espirituais Eu gostaria de falar-lhes uma palavra para os espirituais Verso 1, primeiro Samuel, capítulo de número 11, verso de número 1 Então, subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Leade E disseram todos os homens de Jabes a Naás Faz aliança conosco e te serviremos Porém, Naás, Amonita, lhe disse Com esta condição farei aliança convosco Que a todos vos arranque o olho direito E assim ponha esta afronta Sobretudo Jael Então, os anciões de Jabes lhe disseram Deixa-nos por sete dias Para que enviemos mensageiros Por todo o território de Israel E havendo, e não havendo, ninguém que nos livre Então, viremos a ti E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul Falaram estas palavras aos ouvidos do povo Então, todo o povo Levantou a sua voz e chorou E eis que Saul vinha do campo Atrás dos bois e disse Que tem o povo que chora? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul Amém Podem sentar, por favor Meus amados, nós estamos em um contexto Muito parecido com o contexto do livro dos Juízes O início do livro de 1 Samuel E o livro dos Juízes estão em paralelo na cronologia da história E esse contexto apresentado É um contexto em que está evidenciando-se a falta de referência E de autoridade espiritual Quando a nação, por algum tempo, se perdeu Depois que entrou na terra Depois de sucessivas e sucessivas quedas e restaurações No livro dos Juízes Nós percebemos O como e o como a nação Perdeu o entendimento Quando chega a expressão máxima da Bíblia Do livro dos Juízes Quando diz Que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos É a tônica do livro dos Juízes É a expressão que inicia 1 Samuel E cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos Esta é uma expressão que está no livro dos Juízes É um contexto que está no livro dos Juízes É um contexto que inicia o livro de 1 Samuel Mas é um contexto muito atual É um contexto muito pertinente dentro da cultura Da qual nós estamos vivendo hoje como igreja Falta de referência Falta de autoridade espiritual E me parece Que a mentalidade e o conceito do povo de Deus Pode ser muito bem resumido Em um contexto de nação Que cada um faz O que parece bem aos seus olhos Nesse contexto Nós então Iniciamos este pensamento Quando a nação está um pouco vulnerável Não tem um rei Não tem uma liderança Que toma as rédeas O Juiz Samuel ainda Não tem o domínio total Da mentalidade espiritual do povo E aí então Nós lemos Primeiro Samuel capítulo de número 11 Que inicia dizendo sobre Um ataque Sobre Jabes Gileade E este ataque veio por um Amonita Que a Bíblia chama De Naás Quando um dos filhos de Amon se levantou Para sitiar A Jabes Gileade Que é na verdade Uma região oriental do Jordão Ocidental É onde está Judá Jerusalém Aonde estavam As demais tribos Oriental Quer dizer que é a parte De quem não atravessou O Jordão E os filhos de Amon Por Naás Por Naás Sitia Jabes Gileade Primeira pergunta Por que Jabes Gileade Nessa condição E eu fui questionando Fazendo a leitura Porque Jabes Gileade É uma região Não muito expressiva Não tem uma localidade histórica Não tem uma referência política Não tem uma referência estratégica Não tem uma referência espiritual É simplesmente um povoado De pedras E os filhos de Amon Vieram justamente Contra Jabes Gileade Haveria outros lugares Que o inimigo poderia ter uma visão Mais ampla E poderia ser Sugestionado a tomar Como Betel Jericó Gilgal Judá Mispa Nabaiote Que foi a primeira escola De profetas Mas Naás Veio Contra Jabes Gileade Uma pergunta interessante Para quem gosta De investigar a Bíblia O porquê que os filhos de Amon Sitiaram A Jabes Gileade E criaram Um motivo Eu precisei Dar uma olhada No contexto bíblico Para poder perceber E entender O porquê Jabes Gileade Gostaria que vocês Viessem comigo Ao livro dos juízes E conferisse Essa referência De juízes Capítulo de número 21 E vejamos Quem era Nesse contexto histórico Nesse contexto atual Jabes de Gileade E o porquê Os filhos de Amon Sitiaram A Jabes de Gileade Juízes Capítulo de número 21 Versículo Para a gente ganhar tempo De número 12 Glória a Deus E acharam Entre os moradores De Jabes de Gileade 400 moças Virgens Que não tinham conhecido O homem E a trouxeram Ao arraial A Siló Que está na terra De Canaã Esta é A Jabes de Gileade Desse contexto Que nós estamos lendo O Amonita Sitiou Um território Que algum tempo Atrás Foram fazer Um levantamento Por conta Dessa tribo Não ter aparecido Na aliança Da terra E quando chegaram lá A ordem Era para matar Os homens Era para Decapitar Os homens Era para Disciplinar Os homens Era para Escravizar Os homens Mas quando chegaram lá Acharam E tomaram Uma surpresa 400 Moças Virgens Claro Solteiras Que não haviam Conhecido o homem Ainda E por conta Desta Deste Encontro Com as moças Virgens Eles Pouparam os homens E trouxeram As moças Ao arraial E sustentaram A história De Jabes Gileade Até o contexto De 1 Samuel 11 Jabes Gileade Então ficou conhecido Na época Como o celeiro Da pureza Aonde se tem Tanta mulher virgem Assim Alguém dizia Jabes Gileade Será que as mulheres Virgens De Israel Acabaram? Não Tempos atrás Achamos uma grande Quantidade Em Jabes Gileade A virgindade Nesse contexto Que eu estou Apresentando Para os senhores E para as senhoras É claro Que não é um Contexto literal Mas é um Contexto espiritual E o que significa Virgindade? Qual é a representação Da virgindade? Ora Virgem Virgindade É uma expressão Que denota Pureza Castidade Limpeza Dignidade Dignidade Uma coisa nova Sem mancha Sem mácula Selada Ingênua Inocente Jabes Gileade Então passou a ser Na época O celeiro Da pureza A referência Que se tinha De Jabes Gileade Era que Jabes Gileade Foi E era O celeiro De tanta pureza Assim O tempo passou Então aqui está A resposta Do porquê O Amonita Não se levantou Contra Jungal Não veio contra Betel Não veio contra Silor Não veio contra Jericó Não veio contra Mispa Não veio contra Nabaiotes Intencionalmente Veio contra O celeiro Da pureza O lugar que era Referência De castidade De honestidade De ingenuidade O lugar que era O sinônimo De coisa limpa A referência De coisa pura Veio Naás O Amonita E quem é Naás Amonita A palavra No original hebraico Para Naás Significa Serpente Então O que nós estamos lendo Que a serpente Veio Atacar O celeiro Da pureza E veja só A beleza Do detalhe Da Bíblia Porque a Bíblia Diz assim Então Subiu A serpente E se tirou O celeiro Da pureza Junte as duas palavras Subir E serpente Tem que vir uma imagem Na sua mente Qual? A do bote Porque a serpente Quando vai dar o bote Ela sobe o dorso E um dos significados E uma das coisas Que denotam O bote De uma serpente É quando ela sobe a cabeça O texto diz Que Naás A serpente Veio E armou Um bote Contra O celeiro Da pureza Porém Eu gostaria De incomodar Você que está Me ouvindo Porque o texto Começa Nos revelando Algo Muito Mas muito inquietante Porque diz assim No verso 1 E disseram Todos os homens De Jabes de Leade Faz aliança Conosco E te serviremos Para só um minuto A serpente Naás Veio Armou o bote Mas não atacou Não destilou o veneno Simplesmente Disse que ia atacar Mas não atacou Fez pressão De que ia invadir Mas não invadiu Armou-se Como se ia guerrear Mas não guerreou Os homens de Jabes Ao invés de se preparar Os homens do lado de dentro Ao invés de se preparar Para defender o celeiro da pureza Para defender A referência da época Se acovardaram E mandaram Um aviso Para a serpente E o aviso foi Não precisa guerrear Conosco Não precisa atacar fogo Não precisa atacar pedra Nem pau Não precisa vir batalhar Quem disse Para o senhor Que a gente quer briga Que esse negócio de briga De guerra Sempre tem alguém que morre Sempre tem sangue derramado Sempre tem alguém que sofre E a gente não quer sangue derramado A gente não quer guerra Nós Não nos importamos Em te servir Oh Guarda teu veneno Serpente Guarda as tuas armas Desfaz o teu bote Pode entrar O senhor está achando Que nós vamos impedir Você de entrar aqui dentro A gente vai fazer aliança com o senhor Vamos fazer uma aliança Nem você Guerreia contra nós E nem nós Guerriamos contra você O texto diz E escrito está Que a minoria Dos anciões Disseram assim Oh Opa Calma aí Só um minuto Antes da gente mandar essa resposta Para a serpente Deixa a gente mandar um mensageiro Pelas terras de Israel Durante sete dias Se alguém se levantar Para nos defender Deus é por nós Glória a Deus Se ninguém se levantar Vence a voz da maioria Porque o que a maioria quer? A maioria Não quer guerrear com a serpente Não quer lutar com a serpente A maioria Quer deixar a serpente A maioria Não quer nem se dispor Contra a serpente Mas os anciões Disseram Deixa nós por sete dias E nós vamos enviar Mensageiros Pelas terras de Israel Esse é um contexto Que eu gostaria de apresentar Para os senhores Como um contexto Primeiramente de igreja Porque já Vigileade É a representação Da noiva E a noiva Ao contrário Do que alguns Estão pensando A noiva Ainda é virgem A noiva Ainda está Ataviada Porque Jesus Não vai casar Com uma prostituta Jesus Não vai casar Com uma dúltera Jesus Não vai casar Com alguma Qualquer Eu até posso Entender Que alguns Homens Já estão Vestindo Algumas Igrejas De lingerie Outros Estão colocando Calça De stretch Outros Estão colocando Em determinadas Igrejas Cintaligas Outros Estão colocando Em igrejas Jeans Mas eu vim avisar Assembleia De Deus Tibetim E aos senhores Obreiros Na minha retaguarda Que a igreja Que será Arrebatada Ainda está Ataviada De linho branco Ainda está De mangas Talares Então Jabes De Gileade É a referência Da pureza Porque aonde Se não Em outro lugar A gente Encontra No meio Da sociedade As pessoas Que um dia Podiam até Estar sujo De lama Mas que foram Lavados No sangue Do Cordeiro De Deus Então A Jabes Gileade De hoje É a igreja Agora veja o contexto Que os amonitas Ou a serpente Vem sitiar Jabes Gileade Irmãos Nunca vivemos Um tempo Como esse De um ataque Tão bem Orquestrado Da serpente A serpente Ela armou O bote Contra a igreja O bote Está armado Contra o ministério Contra os homens De valores As mulheres De valores A serpente Armou o bote Contra a juventude A serpente Armou o bote Contra as irmãs A serpente Ela sabe Que para ela entrar Alguém tem que dar permissão Porque se ela Satanás Bater de frente Com esse povo Ele é esmagado Arruinado E destroçado Então ele é inteligente Ele sabe Que não pode entrar Alguém tem que abrir a porta Então O texto diz Que ele armou o bote A serpente armou o bote Mas não atacou Mas o que me chama a atenção É que a maioria Dos de dentro De Jabes de Gileade A maioria Dos de dentro De Jabes de Gileade Olharam para a serpente E disseram O que? Batalhar Contra você? Faz o seguinte A gente não pisa na tua cabeça E tu também não envenena ninguém A gente não desfaz o teu ninho E você não enrola o pé de ninguém A gente deixa você rastejar livremente E a gente não decepa você pelo meio Vamos fazer uma aliança Vamos conviver junto A maioria E deixa eu dizer uma coisa para vocês Estamos vivendo hoje Uma geração Que representa a maioria E eu vou te mostrar ela É uma geração De mente progressiva Cultural É uma geração Que está dentro De Jabes de Gileade Mas a cultura Desse povo É uma cultura Do mundo Não uma cultura Do reino Porque quem Impera Dentro da igreja Não é uma cultura Intelectualizada Não é a cultura Do conhecimento Não é a cultura Da mídia É uma cultura social O que impera Dentro da igreja É uma cultura De reino É uma cultura De evangelho Então nós estamos Vivendo um tempo Em que uma maioria Está dentro da igreja E é uma maioria Que não quer guerrear E por essa maioria Que está dentro da igreja Nós Já tínhamos entregado Isso aqui há muito tempo Por uma maioria Nós já tínhamos Proclamado uma aliança Pública Com Satanás E não pensa os senhores Que isso que eu estou falando É algo justamente De aplicação bíblica É teológico Porque Jesus Quando escreveu A carta ao Apocalipse Ele disse Que havia uma igreja Que o próprio Trono de Satanás Estava dentro da igreja Ou seja Algum povo por aí Já fez uma aliança Pública com o diabo Mas eu estou pregando Para um povo Que tem que ter Uma mentalidade espiritual Para entender Que a maioria Dentro da igreja No reino Nunca pode vencer A minoria Alguém diz aí fora A voz do povo É a voz de Deus A voz da maioria Isso é democracia O que que prevalece Numa democracia? É a voz da maioria É o entendimento Da maioria O que que prevalece Numa democracia? É o que a maioria quer A maioria determina Sobre a minoria E as pessoas estão Vindo para a igreja Com essa mentalidade De que aqui É uma democracia Está enganado Aqui É um reino Na democracia Você opina Você levanta o dedo Tu dá a tua opinião Você fecha a tua cara Você faz protesto Você boicota Você diz que não vem Você diz que não vai Mas aqui no reino A vontade é dele O que prevalece A maioria Estamos vivendo um tempo Em que a maioria Está tentando transformar Culto de sacrifício Culto de louvor Culto de adoração Culto de pentecostes Se é que esta linguagem Ainda cabe em alguns lugares A maioria Está tentando transformar Esse tipo de serviço A Deus Em um clube social Onde as conveniências Pessoais É o centro Da reunião Então nós estamos Chegando num ponto Que pela maioria Isso aqui já tinha virado Um baile gospel Pela maioria Isso já tinha virado Uma rave gospel Pela maioria Isso já tinha virado Forró gospel Pela maioria Isso já tinha virado Carnaval gospel Pela maioria Descaracterizamos O evangelho genuíno Pela maioria Não precisa nem pregação Pela maioria Vamos todo mundo Para a praia E passar um feriado Assando uma carne Pela maioria Isso aqui já tinha virado Uma bagunça Uma baderna Pela maioria Satanás já tinha entrado E feito ninho Agora ouça O que eu vou falar A maioria disse Entra A minoria disse Espera Espera Só na Bíblia A gente consegue ter O entendimento profético Como esse Porque a maioria disse Entra Satanás A minoria disse Espera Oh glória a Deus A minoria disse Calma aí Que nós vamos Mandar mensageiros A Bíblia chama De ancião E os anciões Naquele tempo Era a minoria Do povo E os anciões Aqui não estão Em contexto literal Eu não estou falando Da terceira idade Eu estou falando De uma minoria Existe ainda Uma minoria Dentro da igreja Existe ainda Uma minoria Em cima dos altares Existe ainda Senhores obreiros Me deem licença Eu sei que os senhores São os anciões Da igreja Mas Nem toda a juventude Está perdida não Ainda há uma minoria De jovens Sentados ali Que querem A honra deles Que os senhores têm Cadê as irmãs As irmãs da igreja Cadê as irmãs Olha pra cá irmãs Eu sei que essas moças Parecem estar perdidas Eu sei que as senhoras De um outro tempo Olhem e dizem Senhor O que será Da tua casa Eu sei Que parece Que a maioria Das moças E das jovens Não querem mais Um compromisso Mas ainda existe No meio dessa juventude Uma minoria De moças Ainda existe Uma minoria De moças Ainda existe Uma minoria Na igreja Que tem temor De Deus Ainda existe Uma minoria Na igreja E deixa eu lhe falar Abra a sua bíblia Comigo Eu acho que hoje Ai nação Se não feridas Abra o joelho Que ainda Eu sei Eu sei Eu só estou Então a minoria Ela alavanca Ela alavanca A minoria Ela empurra A minoria Ela edifica A minoria Que mais trabalha A minoria Pode contar Com a minoria Deixa eu lhe falar Uma coisa Dá uma olhada Para o culto de hoje Vê quem está Respondendo mais Se é a maioria Ou se é a minoria A maioria Cala a boca A maioria Encolhe a mão Mas a minoria Abre a boca E diz Fala Senhor Não, 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 não Não, calma aí O preço foi pago Para essa jave gileada Está de pé Você achar uma virgem Uma coisa Duas virgens É uma coisa Três Posso até admitir Mas quatrocentas Nasceu de um dia Para a noite não Eu fui muito joelho Muita lágrima Muita sofrimento Porque esse negócio está de pé aqui E agora Só porque Entrou uma mentalidade De quem Não precisa orar Não precisa sacrificar Não precisa ler a bíblia Não precisa separar Não precisa Para que tanto culto Para que tanto ir para a igreja Entrou uma mentalidade moderna E vocês querem deixar a serpente entrar aqui Não Paguei o preço Para que esse negócio está desse jeito Só eu que dei o foleto Acordava de madrugada Quando não tinha ninguém para pregar aqui Era eu que pregava Agora está cheio Mas quando não tinha ninguém Era eu que pregava Hoje tem alguém vindo ajudar a orar Mas eu comecei Não tinha ninguém que orava Quantas madrugadas eu passei chorando por ele e por ela Quantas noites Eu fiquei sem dormir Para essa jabe gileade estar de pé hoje E agora A serpente vai entrar aqui Para fazer o ninho Para fazer o ninho Avisa ela Que nós vamos enviar mensageiro Avisa ela Que nós vamos orar por sete dias Os mensageiros significam Nós vamos orar Sete dias Alguma coisa tem que acontecer Alguma coisa tem que acontecer nesses sete dias E a serpente Inteligente Astuta Olha ela A maioria disse Entra E ela disse Entro Mas eu só entro Se eu arrancar o olho direito Por que você quer arrancar o olho direito? Está escrito aí Para colocar uma afronta Porque eu quero que diga assim Você lembra do tempo? Do ministério? Ih rapaz Isso há 20 anos atrás era uma bênção E hoje? Está acabado Você lembra dos congressos de nossa cidade? Lembro Há 20 anos atrás O povo ia carregado para casa E hoje? Tem luzinha, pisca-pisca E biselho de olho em cima do público Eu quero colocar uma afronta Eu quero colocar uma afronta Você lembra de fulano? Lembro Pregava que era uma bênção Cantava que era uma bênção E hoje? Caído Destruído, 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 vazio Eu quero colocar uma afronta Não te contenta só em entrar e fazer o ninho, não? Não, não te contenta só em entrar e te fazer o ninho, não? Não Eu quero que a história seja contada no antes e no depois Porque o antes era assim Celeiro da pureza E agora? A serpente entrou e acabou com tudo E eu quero arrancar o olho direito Três coisas Te deixar com defeito Secar as lágrimas E a pior de todas Te fazer enxergar por um lado só na história E tudo na vida tem os dois lados Você ficar ciente de quando a serpente entrou E arrancou o olho direito de alguém Primeiro É que antes era perfeito em Cristo Agora tem defeito Segundo Secou a lágrima Porque chorar com o olho só não é a mesma coisa que chorar com dois Mas o pior de todos É enxergar Um lado só na história E toda a história tem os dois lados Quando você começa a perceber esse tipo de coisa Como o que? Quando alguém fala de alguém E você de primeira acredita e compra aquilo como uma verdade Cuidado, hein? Teu olho direito já foi arrancado há muito tempo Porque toda a história tem dois lados Tem o lado do diabo Mas também tem o lado de Deus Tem o lado do mundo Mas também tem o lado da palavra Tem o lado dos teus amigos Mas também tem o lado do teu pai Tem o lado das amizades Mas também tem o lado da tua família Tem o lado dos rebeldes Mas também tem o lado do ministério Tem o lado do desocupado Mas também tem o lado dos obreiros da igreja Então a serpente disse Eu quero entrar E quero arrancar o olho direito A minoria disse A gente vai orar Tome a mão de quem está do teu lado assim Não, mas Faz uma sorveira Vira para quem está do seu lado e diga Eu? Pode olhar Faço parte É dessa minoria aí Fala para o outro Fala para o outro Eu faço parte É dessa minoria aí Você percebeu que enquanto eu estou aqui confabulando Com a minoria Você percebeu que o barulho que você ouviu Não foi da maioria? É Ó De novo A minoria De novo A minoria De novo A minoria Você já reparou que Deus Para manifestar Não precisa da maioria? É onde devia dois Ou três A minoria Ainda faz a diferença Deixa eu lhe falar uma coisa Deus vai fazer uma obra naquele bairro Naquela congregação Naquele território Naquela localidade Dentro da tua casa Com você Você é a minoria De Deus Lá dentro Não É porque a maioria das igrejas hoje Estão trabalhando desse jeito Você é a minoria Que Deus conta Para pregar a verdade Naquele lugar Os obreiros A minoria A minoria É aquela que edifica a nuvem E os senhores como dirigentes de igreja sabem E a gente conta É com a minoria Dizmos e oferta Minoria Vamos fazer Um mutirão Quem vem? Minoria Com quem eu posso contar Para quatro da manhã? Minoria Para fazer um milagre Para alimentar Cinco mil Precisa de pelo menos duzentos Jesus disse Você não sabe de nada É a minoria Cadê? Um Eu te falei A minoria disse A gente vai orar Mandou os mensageiros E aconcer A oração Mandou os mensageiros Oração Antes de eu continuar Deixa eu só lhe falar uma coisa Minoria Que gêmeo Minoria Que está aí atrás E quem sabe Nenhum seu nome foi citado Minoria Sem terno bom Sem carro bom Sem casa boa Minoria Que ainda ora Que ainda tem intimidade com Deus Minoria Minoria A tua oração Não está travada Não está parada A oração foi Foi A oração foi 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 A oração foi E o texto O texto diz Que quando a oração chegou Em Jibeá de Saúl Todo o povo chorou Oh meu Deus Eu creio Irmãos Eu creio Eu creio No rodado Manto Eu creio Eu creio Naquele aviãozinho Eu? Eu creio Eu creio Que Deus te tome E você sai Marchando Eu? Eu creio Eu creio Que você levanta A tua mão Que você levanta A tua cabeça Eu creio Que quando você Quer extravasar Você até Ficar de pé Eu creio Creio também Que quando você Não aguenta Você dá um prato Você dá um berro Eu creio Mas nada disso É mais poderoso Do que uma lágrima Quando choca Uma lágrima De um pai De uma mãe Uma lágrima De uma família Faz a mão de Deus Que não está encolhida Nem os ouvidos deles Que não estão agravados O povo ouviu E começou a chorar Então quando o povo Começou a chorar Quem vem? Saulo Por que que esse povo Chora? Porque Vão invadir O sereno da pureza A serpente Vai entrar Vai deixar o povo Com defeito Vai fazer o povo Olhar para um lado Só da história Vai secar Lágrima do povo Então Saulo disse Não vai ficar assim não Por que? Porque nós vamos Guerrear E como que guerreia? Resposta do texto E eu encerro A gente só vence Essa serpente Se o Espírito De Deus Se aforçava A nossa vida A minha oração Esta noite É para que o Espírito Santo De Deus Volte a tomar A tua mente A tomar o teu coração Para que o Espírito Santo De Deus Volte a te levar As lágrimas A minha oração Esta noite É para que o Espírito Santo De Deus Te renove em línguas Para que o Espírito Santo Te dê o discernimento Te dê visão espiritual Te dê estratégia A minha oração Esta noite Senhores obreiros Não é para que os senhores Tenham mais pregação Tenham mais mensagens Porque se tiver mais mensagem Mais pregação Mais saúde Sem o Espírito de Deus Não é nada Então a minha oração Esta noite É para que o Espírito Bata as asas Aqui em cima Deste altar A minha oração A minha oração Esta noite É para que o Espírito De Deus Volte a encher A sua vida Alguém tem que levantar A mão agora Alguém tem que perceber A presença dele A guerra está declarada Satanás está investindo caro Para destruir o celeiro da pureza Para destruir a juventude E as irmãs de oração E o ministério Para destruir teu casamento Tua casa Tua família O celeiro de Deus E você E como que a gente combate isso? Não tem outra explicação Eu não posso terminar desse jeito E qual é a melhor explicação para isso? Será que é a gente se intelectualizar mais? Ouvir mais pregação? Ouvir mais Bíblia? Aprender mais teologia? Ir para a rádio? Para a televisão? O que é que a gente precisa? Para vencer o ataque do diabo nesses dias? Tudo isso O problema é que a maioria Trocou tudo isso E rejeita o Espírito Santo de Deus Deixa eu falar um negócio Com todo respeito Com todo respeito E eu já falei no ginásio Me lembrei agora E volto a falar aqui E se ele Está sendo gravado Isso vai ser transmitido? Então com todo respeito Aos demais povos e igrejas Que não tem o mesmo ministério Que nós assembleanos temos Porque Porque Placa denominacional Não tem a ver com salvação Tem a ver com chamada Deus me chamou Para o movimento pentecostal Agora tem outras pessoas Que foram chamadas E estas São chamadas para movimentos Que não trabalham Com libertação Que não trabalham E não acreditam No dor de línguos Nem de visão Nem de revelação Meu questionamento não é esse Meu questionamento é Eu e você Que fomos chamados Para pisar em serpente Para esmagar escorpião Para desfazer a obra de umbanda De candomblé De magia negra Nós que fomos chamados Para batalhar Contra os espíritos malignos De vício De amarração Nós que fomos chamados Para colocar a mão Sobre enfermos Para expulsar espíritos malignos De casa De famílias Isso é uma chamada Isso é um ministério Então com todo respeito Nós não podemos substituir Essa atmosfera De glória De aleluia De língua estranha Por bateção de palmas A gente não pode Mudar essa Chamada de Deus Na nossa vida Você está percebendo Que eu estou pregando? Porque agora mesmo Enquanto eu estava falando Uma irmã deu um brado ali E Deus me deu uma visão rápida E a visão foi de um gigante Com uma espada na mão Que desceu na terra Para cortar o laço Então se a gente quiser Uma intelectualização Se a gente quiser Uma aula Se a gente quiser aprender Que a gente vá Para a sala de aula Que a gente volte Para o seminário E para a faculdade Porque culto Igreja É lugar De guerra De batalha De guerra De batalha Enquanto alguém Senta Assiste Come pipoca Toma refrigerante E bate palma Tipo como se estivesse Assistindo televisão A serpente entrou A serpente entrou Fez o ninho Colocou um ovo Envenenou um Envenenou outro Envenenou ali Envenenou lá A fofoca entrou A dissenção entrou O roubo entrou A corrupção entrou O adultério entrou A mentira entrou O assassinato entrou A desgraça entrou O escândalo entrou Mas enquanto essa igreja Ouve Recebe E diz Vem Espírito E me Vamos ficar de pé agora Quem quer Adorar a Deus Agora Você É resposta De oração Da minoria Deus tem um lugar Para você E hoje Nós vamos entrar No mundo espiritual E como um tanque de guerra Quem acredita Nessa palavra Nós vamos Aterrorizar O mundo espiritual Dê a mão A quem está do seu lado Agora Com carinho Dá para fechar O corredor Dá para fechar Aqui do lado Dá para ser Senhores obreiros Não me tenham Por menino Mas pode ser Pode dar as mãos Pode conectar Pode dar as mãos Pode conectar Por favor Fecha os seus olhos Por favor 30 segundos Fecha os olhos Fecha os olhos Por 30 segundos Espírito Santo de Deus Assembleia de Deus Em Betim O ministério Do pastor Nemias Araújo Do pastor José Rodrigues Junto com esses Obreiros E os seus pais Junto com as irmãs Com as famílias E com a mocidade Estão agora de pé Clamando pelo teu Bater de asas Nessa casa E se essa casa é sua Se esse povo é teu Se aqui dentro Tem profeta Se aqui dentro Tem obreiro Se aqui dentro Tem mulher de obreiro Se aqui dentro Tem pregadora Missionária Se aqui dentro Tem famílias Se aqui dentro Tem jovens Que são teus Bate as tuas asas Aqui agora Sopra o teu vento Viamente Impetuoso Enche Senhor Enche Senhor Enche Senhor Ele vai encher Ele vai encher Ele vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Enxer, 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 aqui, ali, lá, lá, ali, recebe, recebe, recebe! Aplausos! 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 Aplausos!